Dia 3 de setembro de 2024. Eu quero que vocês registrem essa data, porque é uma data histórica. Nós vamos dar hoje o início da obra do nosso novo aeroporto. Assim como tantas obras importantes que nós fizemos e grandiosas, muita gente duvidava, muita gente não acreditava, e as coisas aconteceram. Eu chego aqui na Gaúcha para dar o início para essa obra, que não é para o prefeito Kleber, que não é simplesmente para esse momento. É para os próximos 50, 100 anos de Francisco Beltrão. Para os nossos filhos, para os nossos netos, uma cidade com desenvolvimento e que terá um novo aeroporto para poder crescer e muito, beneficiando toda a nossa gente. É Beltrão entrando na história junto com vocês. Vamos acelerar cada vez mais. 3 de setembro, em Beltrão, iniciando o seu aeroporto. Música Música Música